Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas dicas, alguns truques de como você pode usar os acessórios no seu look e transformar ele seja transformar aquele seu look do dia a dia que você usa sempre em um look mais fashion, em um look mais legal, mais divertido ou também transformar o seu look num look mais chique, num look mais descolado, enfim Eu acho que os acessórios têm uma força gigantesca nessa capacidade realmente de transformar a roupa, de transformar uma determinada peça e muitas das vezes eu compro roupas já pensando no acessório eu já tenho um determinado acessório e eu quero compor uma coisa em cima disso Então assim, dá pra você pegar o acessório e transformar o seu look e dá pra você transformar o seu look a partir de um acessório Espero que vocês gostem desse vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo de moda, se inscreve aqui no canal que eu sempre compartilho com vocês várias dicas e deixa também o seu like aqui embaixo pra mim que é super importante e ajuda na divulgação do vídeo também, tá? Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é uma coisa que eu estou usando nesse momento Chama-se lenços Gente, eu sou a louca do lenço Eu acho que vocês sabem, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe e eu trouxe uma coisa aqui pra provar pra vocês que eu sou a louca do lenço que eu amo usar lenço que eu uso lenço, assim, muito Esse é apenas o meu cabide de lenço Porque lenço é uma coisa que vai transformar o seu look vai mudar o seu look e aí você pode usar lenço da forma que você quiser Mas também nessa categoria se inclui aqueles lenços maiores mesmo, sabe? E-sharps e tal Você pode usar ele dessa forma aqui que normalmente é a forma mais prática que eu encontro de usar assim e na bolsa A bolsa é um outro acessório que eu vou falar aqui pra vocês também Mas juntando os dois faz uma transformação, assim, que é muito boba Você só pegou a sua bolsinha lá botou um lencinho mas dá um toque especial pra roupa que eu acho lindo Todas as vezes que eu uso eu me sinto mais estilosa Pode ser desde um lencinho assim Esse lenço aqui, ele é super bom porque você consegue fazer coisa na cabeça mais fácil Tá vendo? Não vou fazer aqui pra vocês porque vocês estão vendo que minha habilidade com cabelo não é uma coisa tão boa assim Por isso que raramente eu uso lenço no cabelo porque eu não tenho muita paciência de ficar amarrando de uma forma bonitinha Mas você, se tiver habilidade, usa aí Você pode colocar ele pra dentro Você pode colocar ele como cinto Você pode usar ele só amarrado assim no negocinho de cinto do short da saia, da calça Enfim Lenço é um item super versátil que você pode usar em várias estações do ano principalmente lencinho mesmo você pode usar do verão ao inverno e também e-sharp é um item super, super, super coringão principalmente no outono, no inverno eu uso muitos looks mais sóbrios porque é o meu estilo mesmo eu gosto e aí eu tendo a brincar nos itens, nos e-sharps então assim, dá pra você brincar muito e é um item que vai transformar aquele seu look básico o look all black ou o look short jeans e camiseta num look muito mais interessante num look muito mais estiloso também Próximo item não é um item que eu uso tanto devo admitir eu não uso tanto por cara de pau mesmo porque eu quase nunca compro nunca paro pra comprar mas todas as vezes que eu vejo alguém usando eu fico assim ai eu preciso disso tá tão lindo o look da pessoa que eu quero um item assim também que são cintos e eu acho que dá uma diferença dá um toque tão lindo no look dá um peso diferente pra roupa dá um ar diferente pra roupa então assim uma das minhas metas da vida fashionista é investir em cintos e compor mais looks com cintos tá num look todo básicozão as vezes todo branco ai você bota um cinto de oncinha fica lindo todo preto você bota um cinto de oncinha fica lindo inclusive o acessório assim da vida é oncinha quer transformar o look coloca qualquer coisa de oncinha e pronto tá transformado tá maravilhoso é meu é a mistão favorita da vida próximo item são bijuterias e ai você pode ir anel brinco colar coisas de cabelo todas essas coisas assim coloquei bijuteria porque enfim não tem muitas joias não sei se você tem mas pode usar suas joias também como acessório com certeza vai transformar o seu look eu acho que a bijuteria colar anel enfim eles transformam o look de uma forma é uma sutileza mas ao mesmo tempo não é sabe sem eles o look não estaria tão bonito quanto com eles eu gosto muito de investir em acessórios mais coloridos por exemplo colar de miçanga brinco vermelho brinco amarelo enfim brincar nos acessórios porque eu sou uma pessoa mais básica eu acho que dessa forma eu trago cor trago vida bolsa também que já foi uma coisa que eu falei aqui vou falar de novo e vou continuar falando eu às vezes uso essa blusa se eu usar com um brinquinho menorzinho vai ser um look diferente agora se eu usar com um brincão vermelho vai ser um look já completamente diferente então assim realmente a bijuteria transforma e faz com que seus looks fiquem diferentes que a composição fique diferente então eu acho que é uma super dica assim pra você investir bijuteria é uma das coisas assim que você pode encontrar desde as mais baratas até das mais caras que é muito acessível e que realmente dá uma transformada num look muito legal já que eu tava falando aqui de toque de cor uma das um dos acessórios assim que eu mais uso pra dar esse toque de cor são bolsas eu fiz um vídeo aqui pra vocês compartilhando as minhas bolsas favoritas e eu tenho muita bolsa colorida eu acho que realmente a bolsa ela dá aquele toque assim aquele ponto de luz pro look sabe são acessórios que transformam o look que muitas das vezes vão deixar o look interessante por exemplo uma pochete super transforma o look deixa o look mais diferentão muitas vezes mais estiloso também aproveita a blusa das suas bolsas que por exemplo vão transformar aquele seu look em vários looks diferentes você pode colocar a mesma blusa a mesma calça jeans e dependendo da sua bolsa bolsa com lencinha ou bolsa rosa bolsa vermelha o look vai ficar diferente e vai transformar o look e a última coisa são sapatos se tem uma coisa que transforma o look é o sapato e aí você pode brincar de diversas formas com seus sapatos eu acho que assim diferentes estilos de sapato vão transformar o seu look não necessariamente um sapato de salto alto vai ser um sapato que vai te dar mais elegância um tênis é mais assim não eu sou zero dessa teoria eu acho que por exemplo um tênis pode ficar super chique da mesma forma que o mule é por exemplo um item que pode ficar muito chique mas também ele pode ficar um item muito despojado vai depender muito do material do seu sapato vai depender muito da forma que você compõe o look você não precisa estar de salto pra estar super arrumado você também não precisa estar de tênis pra estar super despojado você pode usar brincar com seus sapatos de uma maneira super legal por exemplo tem vários macacões que eu uso pra trabalhar que eu uso com tênis no trabalho e aí quando eu vou saindo no final de semana eu uso com uma rasteirinha isso dá uma diferença no look porque eu fico muito mais arrumada com tênis e aí quando eu quero uma coisa mais espojada às vezes até mais estilosa porque eu misturo estampas uma rasteirinha com uma estampa ou um macacão com outra estampa eu uso um sapato diferente então isso realmente transforma o look vai deixar ele de diferentes pegadas assim pra você aproveitar melhor o seu guarda-roupa aproveitar melhor as suas peças e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gostado aí das minhas dicas dos meus 5 acessórios fundamentais pra você conseguir transformar o look então se você gostou não esquece de se inscrever aqui no canal me conta aqui embaixo qual é o acessório que você mais gosta de transformar o seu look que eu quero muito saber e a gente se vê no próximo vídeo um super beijo e até lá tchau 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 tchau